Nós também! Durante um ano, geeks, tu fazes coisa ativa Possivelmente a pílitos numa conta ativa Oito conta ativa, tu sou uma lenda viva Qualqueres que eu te viva num pensamento, uma denda sirva Na maré, garraba, galgueira Vocês só deixem-me, só fiz com cera Fresh! É assim que estou vestido E o que és que eu tenho feito? Estou aqui vestido Já tinha tido e eu não estou a alguém descoar Por isso, tornei-me bem as compras as pernas do ar Maldito! O homem dos que ferram Assista-te e mais fica onde é que um bag Nas pernas dói Ou assim, deixei-te estendo tantas à minha espera Pagas metatas, só gregos, chaves, caminham e geram Pois há por frente do banque a dar os tapas na bandeira Alcançar o amor das cruzameneiras Passas no baladeira Subito com o campeonio e alquim-se de comence Para atender o capital do dirimento sei Prevento isso eu sei-se Põe as mãos no fake Nós ficamos todos loucos como disse o Ace Ei! I got many in my two sacks There's my honey on my shoebox I'm always with a nulax Cut your hands with all the pills on my loose deck Pass, 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 do it up! 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 Pass, 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 do it up! Sem arame criámos�� monarchios Discos, ciscos, com riscos, cegos E agora vou aqui no ar, aqui no ar Palhaço, não passo, mas não passo lá pro meu espaço Um passo, um desconto, cega-se ao fronte Um pinto-vote, eu deixo-te de cair, eu a pego Toda-se é em frente, eu não quero nem se leste O meu chefe a pular, nem sequer pé Desculpa, mas a gente diz, não é sincron O desejo é possível, é chutar-se que igual As pontinhas da paredes, já não falo todas Recoeres, e os cliquines está assegurando os corpos Que se paga pelo que debes, não podes dizer que leves Mas eu não vou noventa quilos, cegos no fogo Comida na mesa, não falta a minha filha Nem que eu tenha de saltar um banco mais do meu pedinho E agora vou lá para o Cidete Comida, o Pau, o Cidete, o Pau, o Cidete Ouro, cegos no fogo, cegos no fogo Comida na mesa, não falta a minha filha Nem que eu tenha de saltar um banco mais do meu pedinho I got bread in my two socks That's my honey, with my shoebox I'm always with a new lark Counting $100 bills on my loose deck O que é? O que é isso? O que é isso?